Fala aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra mostrar o capacitor de fluxo e o módulo de acoplamento que eu conheci no canal do YouTube Via o Doutor Pra Tudo e o meu amigo Carlão Temos aqui a mobilete WMX, modelo WMX 2019 Já comecei a instalação colocando eles aqui embaixo do banco E vou começar a fazer elétrica Esse modelo novo da mobilete Ele vem com esse farol aqui Obviamente não cabe A roseta Vou ter que fazer uma adaptação Ele vem com essa lâmpada aqui Adaptação feita Para os X Adaptado O módulo tá acoplado aqui embaixo Botando de liga e desliga Vai Carlão A prova aí Bora usar o show iluminando tudo Iluminando até a parede Até na traseira funcionando Show de bola Valeu Carlão Módulo aprovadíssimo Módulo aprovadíssimo aqui Show Módulo aprovadíssimo Módulo Tatiana Módulo apro cual Módulo anulado Módulo對 O attraction Módulo anulado Tanto Asim Módulo